O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em 16 municípios brasileiros e 8 deles ficam em Santa Catarina. E a gente vai trazer agora a repórter Jamile Cardoso, que vai conversar conosco, com você na sua casa, dando aí mais detalhes. Uma dessas cidades fica aqui no Vale do Itajaí. Não é mesmo, Jamile? Seja bem-vinda. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Alexandre, e todos que acompanham o Balanço Geral Blumenau. Esse reconhecimento saiu no dia de ontem e foi publicado no Diário Oficial da União. E uma dessas cidades é Gaspar, que fica aqui do ladinho de Blumenau. Você que acompanha o Balanço Geral deve lembrar que nós mostramos aqui no mês de janeiro os alagamentos que aconteceram na cidade de Gaspar, abrigos até foram abertos para acolher as famílias. Além do município de Gaspar, os demais são Itapema, aqui no nosso litoral, Camboriú, Balneário Camboriú, Penha, Bom Retiro, Coronel Martins e também Sangão. E esse reconhecimento, ele abre caminho para a vinda de recursos federais que vão ser aplicados na recuperação dos estragos causados pelas chuvas de janeiro. É uma boa notícia. Só que ainda não há uma data para que esses recursos cheguem às cidades de Santa Catarina e nem se sabe ao certo qual é o valor que vai ser destinado pelo governo federal. Cada cidade ainda precisa apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos e o chamado plano detalhado de resposta. Só depois dessa análise e da aprovação de todos esses documentos, onde precisa haver uma comprovação, é que devem ser liberados os recursos. Ou seja, é um primeiro passo. Agora é esperar mais um pouquinho para saber quando virá esse dinheiro e de fato quanto será liberado para cada município. Eu volto com você aí no estúdio, Alexandre. Obrigado pela informação, pela participação. Jambini Cardoso dando conta da informação então nesse decreto de emergência liberado, inclusive para a região aqui, incluindo a cidade de Gaspar, de fato a única em nossa região do Vale de Itajaí. Está aí a informação para você. Você acompanha uma cidade que nós também chamamos atenção aqui.